Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, blog de resenhas literárias de dicas para escritores, do Nitro Dungeon, que é o meu blog de dicas de RPG, e do canal do YouTube Eric Newton, Inglês por Skype, com dicas diárias e vídeo-aulas, podcast de RPG, tudo doido demais lá, visita lá o nosso canal, se inscreva lá no nosso canal Eric Newton, Inglês por Skype, tá doido demais. E começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. E lembrando sempre que a melhor maneira de você aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. E hoje nós vamos encerrar a nossa série de vídeos sobre descrição de narrativas, que é uma série de vídeos onde eu trago sugestões, algumas dicas, algumas técnicas para escritores iniciantes melhorarem as suas descrições de cenário, personagens e dos eventos das suas histórias. E hoje eu vou dar algumas dicas finais, juntar várias dicas num vídeo só, para você analisar as suas descrições, ver algumas sugestões de como é que você pode melhorar as suas descrições, caso seja necessário. Então a primeira é usando a luz para criar atmosfera. Então para você passar a atmosfera de um lugar, coloque uma frase indicando a iluminação do lugar, por exemplo, por onde a luz entra, o que ela revela, etc. Então é a iluminação, a luz, a luz ela ajuda a você criar o clima de uma cena, o tipo de cena que você quer. Mais escuro, você pode evocar sensações de mistério, de medo, de suspense, mais claro, mais suave, alguma sensação de calma, restauração. Então você construindo essa frase de como é que a luz está entrando com criatividade, você pode evocar qualquer tipo de atmosfera que você quiser. Assustadora, realista, romântica, otimista, depressiva, agressiva, gentil, etc. Então como é que a gente usa essa técnica? Então se pergunte numa cena, então você está analisando uma cena da sua história, se pergunte onde é que a luz está vindo, por onde, o que está iluminando e como é que está iluminando as pessoas nessa cena. É a luz do sol? É a luz de velas? É a luz de lanternas? É a luz de neon? Como é que é essa luz? Ela é dura? Ela é uma luz gentil? Ela é uma penumbra? Ela é brilhante? Ela é intensa? Ela é colorida? Qual que é a cor dessa luz? É vermelha, azul, amarelo? O que essa luz faz na cena? Ao invés de simplesmente iluminar a sala, busque usar outros verbos para descrever. Banhava a sala de prata, alguma coisa assim. Caso encaixe na narrativa, busque maneiras criativas de mostrar essa iluminação. Essa luz cria padrões? Cria padrões na parede? Cria jogo de sombras? Essa luz pisca? Ela pulsa? Ou ela é firme? A luz entra através de uma janela? O que acontece? Ela se distorce? Ela passa? Ela rebrilha? Ela reflete? E quando você estiver escrevendo uma cena ao ar livre? Descreva se algo reflete, rebrilha? Você não precisa nem descrever o que está acontecendo, se está dia ou noite. Mas você pode descrever o reflexo. O reflexo da lua numa poça no chão, por exemplo, já indica que já está de noite. A quantidade de luz varia dependendo das horas do dia. Então, por exemplo, de manhã a luz tende a ser fria, tende a ser clara, mostrando tudo em cores brilhantes e bem nítidas. Ao meio-dia a luz é intensa e dura, as sombras são curtas, tudo parece estar lavado de sol, está meio pálido. E de tarde a luz fica mais suave, envolvendo tudo com um brilho dourado e as sombras aumentam. Sombras também são importantes para criar atmosferas em cenas. Você pode usar sombra para criar suspense, incerteza ou até mesmo indicar a hora do dia de uma cena. Um exercício muito bom é você pegar, pega um caderno agora, dá uma olhada no seu quarto, ver como é que a luz está iluminando o seu quarto, as coisas. Vá na rua, como é que está a iluminação, como é que você descreveria a iluminação da rua, do poste de rua, a luz do poste de rua, como é que você descreveria, quais são, que adjetivos você usaria para descrever, parece com o que, aquela luz te lembra o que. Agora falar um pouquinho da descrição de clima. Clima, chuva, sol, vento arval. Você pode usar o clima para regular a intensidade emocional de uma cena. Então o clima é uma das ferramentas mais poderosas de um escritor. Você pode usar o clima de uma cena para criar atmosfera, você pode aumentar a tensão com o clima, diminuir a tensão, aumentar a intensidade dramática, diminuir. A clássica tempestade, no clímax de uma história de terror, ele é um exemplo. Um exemplo disso, né? Mas você pode usar o clima em qualquer gênero. Eu lembro a cena do Highlander, quando o Kruger mata lá o mestre do Highlander, eles estão em cima de uma escada, assim, está chovendo e o raio cai exatamente. É um esquema meio assim, meio bregão, mas é legal demais. E encaixa direitinho na história e você tem toda aquela emoção, aquela chuva, aquele vento, é bem legal. Você pode usar o clima típico do local da narrativa, né? Uma narrativa numa praia, o clima típico da praia, você pode usar um clima típico. Ah, nunca choveu em mais de 50 anos na praia e está chovendo naquele dia, naquele deserto. Porque aí você, essa mudança de clima, pode sinalizar uma mudança, as mudanças que vão acontecer na história. Os personagens, eles percebem o ambiente de maneira diferente, de acordo com o clima. Então, você chegar numa casa abandonada de noite, no meio de uma tempestade, é diferente de chegar na mesma casa, de dia, sob o sol, do meio-dia e sem chuva. De noite, no meio da tempestade, você morre de medo. De dia, sem chuva, a sensação é diferente. E isso ajuda pra você intensificar a imersão, a experiência emocional do leitor. Quanto mais extremo for o clima, mais intensa será a cena. Então, climas extremos, como tempestades, furacões, granizo, tufão, entre outros, eles jogam os personagens em situações estressantes, onde eles mostrarão o que eles têm de melhor e de pior. Você pode usar detalhes para realismo. Detalhes visuais, bem escolhidos, numa descrição, ele aumenta o realismo ou a plausibilidade da narrativa. A sensação que o leitor tem de que aquilo aconteceu mesmo. E revela mais sobre o lugar. Se você escolher uma coisa pra descrever, bem específica, muitas vezes é melhor do que descrever o lugar com termos genéricos, o lugar onde está acontecendo a cena. Então, por exemplo, mencione uma coisa pequena que passa desapercebido pela maioria das pessoas, mas que seja representativa do lugar. Então, por exemplo, ao invés de você descrever uma cozinha com fogão, geladeira, pia, não sei o que, e depois você explicar que ela está suja, está com um jeitão de abandonada, você pode simplesmente dizer que, assim que ele entrou, ele viu que os pratos e copos sujos se empilhavam sobre a pia, por onde moscas revoavam sobre restos de comida. Não precisa falar mais nada, a gente sabe que é uma cozinha, sabe que está abandonada por muito tempo, você até sentiu, poderia até botar até o cheiro do lugar, assim, pra dar um clima, né? Então escolha uma parte e use isso, pega a parte pelo todo, você descreve uma parte que o todo vai ficar implícito para o leitor. Isso é legal porque você economiza na descrição e passa direto pra a ação, já faz o setup, a preparação da cena e passa direto pra a ação. Um outro segredo também é escolher o detalhe certo, que vai passar a descrição, que vai dar o clima, que pode até falar o que está acontecendo, o tipo de casa, quem que vive lá, por exemplo, nesse exemplo de descrição de uma sala ou de uma casa, né? E um dos truques é você usar um detalhe específico. Então, ao invés de você simplesmente dizer, ah, tinha uma revista em quadrinhos sobre o sofá. Você pode colocar, você poderia colocar, havia um exemplar da Mônica no sofá, onde a dentuça estava girando o seu coelho azul e prestes a espancar o cebolinha. Isso é mais interessante, você gastou mais palavras, mas para o leitor a experiência é mais imersiva, ele visualiza claramente e você sedimenta ele na cena, você imerge ele na cena, ao invés de simplesmente falar com algum substantivo mais genérico. E, para a gente encerrar, o equilíbrio é o segredo das descrições. Quanto de descrição é muito, quanto é pouco, depende da história. Depende da história. Uma narrativa com poucas descrições pode deixar o leitor perdido sobre os acontecimentos. Muitas vezes a narrativa é um diálogo com dois personagens e não há necessidade de descrever nada. Outras vezes não, precisa de uma descrição e aí fica faltando, o leitor fica perdido, não sabe onde está acontecendo o que, quem está falando com quem, ou se tem algum objeto no lugar, alguma coisa assim. Agora, uma narrativa com muitas descrições, quando as descrições estão em excesso, elas tendem a entediar o leitor. Muitos leitores até pulam as descrições, já vão direto onde tem diálogo, onde tem ação, para ver o que está realmente acontecendo. Então, essa dosagem, só o escritor pode ver. Você tem que ler, você tem que reler, reler várias vezes, ver se a sua descrição está. A descrição, uma descrição excepcional, ela, além de sedimentar, de dar cenário, de mostrar o que está acontecendo, ela ainda forma o personagem, você usa a descrição para criar o seu personagem, o personagem descrevendo dentro do ponto de vista de um personagem, você pode trabalhar a descrição para revelar ao seu leitor detalhes do personagem, personalidade do personagem. E você pode usar a decisão para avançar a trama também. Tem uma trama de mistério, a descrição tem que ficar bem esperto para você colocar a pista ali, mas o leitor não perceber, para mais tarde o dedique falar assim, ah, mas tinha um tal negócio ali em cima. Por exemplo, a literatura de mistério tem todas as suas técnicas específicas para esse tipo de gênero. E um erro comum de leitores mais iniciantes, ainda meio verdes, é você descrever apenas no começo da cena. Então o pessoal começa uma cena e bota que a decisão mostra, depois a cena acontece e o escritor esquece da descrição, esquece dos objetos e a sensação quando ele está lendo é muito esquisita. Você tem aquela descrição enorme, mas o resto da cena, o resto do capítulo, não se toca mais naquele assunto. Então para que descreveu? As descrições têm que cumprir um objetivo dentro, seja para criar cenário, criar ambiente, para preparar uma ação, você tem que interligar as descrições com a sua narrativa, com o argumento da história. Mas para encerrar com chave de ouro, cada narrativa tem as suas necessidades e só o autor pode saber a quantidade ideal de descrições que ele vai usar. E isso só acontece depois de muita releitura, reescrita da própria obra, trabalhando, e muitas vezes depois, com leitores beta, perguntar para os leitores, você acha que está com descrição demais? Você acha que eu tenho que reduzir? Ou você está conseguindo visualizar o que está acontecendo? Ou não? Eu preciso colocar mais alguma descrição? aí você vê com os seus leitores, com o feedback dos leitores beta, ou com uma leitura crítica, manda lá para mim, que eu vou ver todos esses problemas no seu texto. Ok? E esse foi mais um Nitro Dicas, eu convido todos vocês a visitar o meu Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde eu disponibilizo meus contos, poemas e livros de download gratuito. Tem também meu diário do Marca da Caveira, que é o livro, que é o romance, o primeiro volume da trilogia de fantasia medieval Legião, que eu estou escrevendo para o jogo de RPG Legião, da editora Redbox, que eu também ajudei a criar o cenário, é um cenário de fantasia brutal, assim, adulta, bem legal. E fazendo o Marchand de sempre, eu trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu faço uma avaliação crítica para obras, em andamento, ou prestes a serem publicadas, e é só entrar em contato comigo, e eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação, e visite, se inscreva no nosso canal, Melhor Eric Newton, inglês por Skype, e também se inscreva lá, a gente tem um podcast de inglês, chamado Melhor e Seu Inglês, pode procurar no iTunes, que já está lá no iTunes, no Podbean também está lá, ok? E vamos escrever, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas!